E no canal Loucos por Histórias, a gente tem os melhores histórias dos grandes artistas do Brasil. E nessa terça-feira, o Hebert está completando mais um aninho de vida, mas isso a gente já sabe. Mas o que a gente ainda não viu é que a Virginia Fonseca fez uma surpresa de aniversário com direito a decoração e tudo para o amigo Hebert. 26 aninhos de idade, muita saúde e muita felicidade para o Hebert. E ele ganhou muitos presentes. Vamos ver agora um pouquinho da surpresa do Hebert. Mentira! Ah, não, gente. De novo, uma surpresa. Boa tarde! Nossa, o que é isso? Cuidado, você não sofreu um trem. A decoração, gente, do aniversário do Hebert. E aí, gente, boa tarde. Boa tarde. Subo, mafo. Olha aqui! Olha aqui! Gente, eu não estou acreditando. Olha aqui o que eu ganhei da Manoeli. Era uma coisa que eu não estava esperando, viu, Manoeli? Manoeli dando... Eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Eu vou ser. Gente, olha o que a Manoeli me deu. Leia isso aqui, Manoeli, que eu não sei. Desodorizador de geladeira bravinho. Já que ele fede a geladeira dele também, né? A gente está cuidando da geladeira dele. Só botar a bicarbonato aqui dentro e botar a bravinha na geladeira. E aí? Geladeira cheirosa para sempre. E olha isso aqui, gente. Já comecei a ganhar presente para casa. Para a Montina, viu, meu amor? Que ela não é coisa pouca, não. E esse é o canal Loucos por Stories. Temos muitos stories todos os dias para vocês. Continuando aqui, o Hebert contou que não esperava essa surpresa tão incrível da amiga Virginia. Porque ontem à noite ele teve uma surpresinha, né, gente? Um bolinho para comemorar e também ganhou presente. E hoje teve essa surpresa. E a gente vai continuar aqui com os stories do Hebert. Oi, gente. Cheguei aqui na casa da Virginia. Olha essa decoração. Olha isso aqui que eles fizeram para mim, velho. Juro. Decoração dos Obumafu. Eu não acreditei. Porque, tipo assim, ontem já teve coisa. Hoje a gente já foi tomar café. Mas foi tudo armado para mim e para o estúdio, viu? Eu amei, gente. Eu amei, amei muito. A galera aqui com as barraquinhas. Olha quem é. Olha o macaco. Eu acho que eu vou... Olha quem chegou aqui no meu aniversário já. Ela mesmo. Eu vou lá. 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 Obrigado.